Nem o forte esquema de segurança montado para a reunião da presidente Dilma Rousseff com empresários no Recife conseguiu abafar um protesto realizado contra a petista na chegada dela à Casa da Indústria. Mesmo com toda a blindagem, grupos de policiais civis e de integrantes do movimento Vem Pra Rua bloquearam a entrada da comitiva e gritaram palavras de ordem pedindo pelo impeachment da presidente. Os manifestantes seguraram dois bonecos de ratos com uniformes de presidiários que, segundo os organizadores do protesto, simbolizavam a petista e o ex-presidente Lula. Acompanhada por ministros, a reunião com 70 empresários de vários setores produtivos se estendeu por mais de duas horas e aconteceu a portas fechadas. Dilma Rousseff deixou o prédio antes do término do evento e não falou com a imprensa. O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro, que esteve à frente da articulação para o encontro com os empresários, assumiu que houve excessos nas desonerações feitas no passado pelo governo federal e que isso provocou um custo fiscal muito alto. Sob alguns aspectos, a política que foi feita para tentar responder àquele período de crise, houve, por assim dizer, alguns excessos na medida em que isso teve um custo fiscal para o governo. E agora não se pode manter essa estrutura de subsídios e, por isso mesmo, o governo enfrenta nesse momento essa circunstância, que você tem que retirar alguns incentivos que foram oferecidos no passado e que ele não pode manter. Antes da reunião, ainda durante a visita a Pernambuco, a presidente Dilma Rousseff reconheceu que o governo federal sofre dificuldades orçamentárias, mas garantiu que o aperto no cinto, como chamou, não vai afetar a continuidade dos programas sociais. Às vezes, vocês têm algumas dificuldades com o orçamento de vocês, o governo federal também teve. Mas, assim como vocês escolhem aonde que vocês vão apertar o cinto, nós também. E nós não vamos apertar o cinto nos programas que são essenciais para esse país seguir em frente, que são os programas sociais e os programas como esse aqui. A presidente Dilma Rousseff disse ainda que o governo segue com o projeto de reequilibrar o país e diminuir a desigualdade. A presidente também partiu mais uma vez em defesa das medidas de ajuste fiscal, que, segundo ela, preservam direitos sociais. Reportagem Denifarias.